Música Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus está entrando no ar mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical aqui pela TV Cairos, canal 7.1 E também pela internet no canal oficial da TV Cairos no Youtube Sejam todos bem-vindos para mais uma programação abençoadora Neste programa iremos estudar a lição de número 4 com o tema O Encontro de Ruth com Boaz Uma lição maravilhosa dando sequência aos estudos no livro histórico de Ruth Vamos para o textuário, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje O textuário diz assim O Senhor galardou-lhe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel Sob cujas asas te viestes abrigar Ruth capítulo 2, versículo 12 Vamos para a reflexão da verdade prática que diz assim O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração Confiando na fidelidade e justiça de Deus A leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, no capítulo 2, do versículo 1 ao 4 E depois o versículo 11, 12 e versículo 14 Acompanhe a leitura comigo E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimelec E era o seu nome Boaz E Ruth, a moabita, disse a Noemi Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça E ela lhe disse Vai, minha filha Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os cegadores E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz Que era da geração de Elimelec E eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores O Senhor seja convosco E disseram-lhe eles O Senhor te abençoe E respondeu Boaz e disse-lhe Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra Depois da morte de teu marido E deixaste a teu pai e a tua mãe E a terra onde nasceste E viesse para um povo que da antes não conheceste O Senhor galardou-lhe o teu feito E seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel Sob cujas asas te viestes a brigar E sendo já a hora de comer Disse-lhe Boaz Chega-te aqui e come do pão E molha o teu bocado no vinagre E ela se assentou ao lado dos cegadores E ele lhe deu do trigo tostado E comeu e se fartou E ainda lhe sobejou Vamos à apresentação dos objetivos da lição Como sempre, três objetivos Que nós iremos buscar alcançar no programa de hoje E também os professores de Escola Bíblica Dominical Que estão nos assistindo agora Devem se atentar para os três objetivos Que a lição irá permear O primeiro é apresentar a proposta de Noemi O segundo é abordar a convicção amorosa de Ruth Em relação à sua sogra E o terceiro objetivo é refletir a respeito da lei da semeadura Na colheita de Ruth No primeiro tópico da lição Nós iremos falar sobre Boaz, o remidor Três pontos nós iremos destacar com esse tema do primeiro tópico O primeiro ponto é Boaz, um homem próspero E depois, no segundo ponto, iremos falar sobre As duas expressões que estão no texto hebraico Goel e Levir E depois, o terceiro ponto Deste tópico primeiro da lição É falar sobre temor e respeito Nessa lição maravilhosa de hoje Portanto, a presente lição Ela tem como tema central O encontro maravilhoso, lindo, romântico Entre Ruth e Boaz Nós vamos abordar a forma como Que Ruth foi tratada com muito respeito Pelo seu futuro esposo Aquele que também seria o antecessor Do grande rei Davi E certamente, aquele que seria Fazedor parte da linhagem messiânica Do filho de Deus Maravilha Para comentar esta lição Estamos aqui, mais uma vez Com os nossos comentaristas O pastor Elias Gomes O evangelista O Alac França Que vão comentar Esta preciosa E maravilhosa lição Pastor Elias Pastor Senhor Jesus Estamos chegando aí na quarta lição já Onde nós estamos Caminhando pelo livro histórico de Ruth Com lições maravilhosas Pastor Elias Pastor Epaminondas Evangelista O Alac Todos os nossos irmãos Que estão nesta oportunidade Nós cumprimentamos com a paz do Senhor E queremos falar da nossa profunda satisfação Estamos agora já Caminhando para um terço De todo o trimestre Basicamente, né? Que será estudado Sobre estas lições Do livro de Ruth De Esté E nesta ocasião Nós veremos aqui A nobreza De uma relação Providenciada Pelo próprio Deus E lições extraordinárias Que podem ser Retiradas Desta ocasião Inclusive Os apontamentos espirituais Que isso Tem E arremeteu Para o futuro, né? No que diz respeito Ao plano salvífico Ao plano da salvação Para toda a raça humana Então, nossa alegria De mais uma vez Estudarmos Um assunto tão glorioso E que contribuirá Significativamente Para o nosso crescimento espiritual Muito bem Evangelista O Alac França Paz o Senhor Jesus Seja bem-vindo Mais uma vez Ao programa Hoje Iremos tratar Deste encontro Maravilhoso Que aconteceu Entre Ruth E Boaz Que ocasionou Desembocou No casamento Nesta união maravilhosa Que foi Histórica Para a vinda Do Messias Seja bem-vindo Paz o Senhor Jesus Pastor Epaminonas Paz o Senhor Pastor Elias Que bom nós estarmos Aqui hoje Trabalhando mais um rico tema Nesta lição De número 4 Hoje Como nós Bem Vamos avaliarmos Aqui com o Pastor Elias Gomes Uma lição Que aponta para o futuro Assim como Todo novo No antigo testamento Aponta para o novo É uma sombra Daquilo que viria Hoje nós veremos Como tudo Na palavra de Deus É inspirado Os seus apontamentos Para a salvação Contexto soteriológico Um contexto de uma redenção Baseado no encontro De dois grandes servos Do Deus Altíssimo De Ruth E Boaz E que nos servem De grande lição Para uma lição Voltada ao aspecto Soteriológico Nós somos gratos A Deus por essa lição Pelos nossos telespectadores Pelos nossos professores Que podem acompanhar E aprender um pouco mais Da palavra de Deus Muito bem Pastor Elias Gomes Conforme o evangelista Oala Que já pontuou Este livro de Ruth Como um todo Tem um aspecto Cristológico Tipológico E soteriológico Muito profundo E na lição de hoje Nós também Temos que observar E atentar Para esta questão Da tipologia Da soteriologia E da cristologia Apresentada profundamente No livro de Ruth Mas antes Vamos começar a falar Sobre este primeiro tópico Uma amizade Brilhante Do governo Do governo E etc Então essas mulheres Elas retornam agora Para Belém Terra de Noemi E agora No capítulo de número 2 Do livro de Ruth Que é constituído De quatro capítulos Já foi falado aqui E oitenta e cinco versículos Agora começa Uma A ser desvendado Uma relação Que será construída Entre Ruth E Boaz Boaz Um judeu Que é parente Próximo De Elimeleque Aquele que futuramente Seria o remidor Das propriedades Aquele que adquiria As propriedades Que fora deixada Por seu parente Que faleceu E isso será tratado A razão pela qual Esta propriedade Deveria ser resgatada De acordo com Princípios evidenciados Na lei do Levirato E nós vemos aqui Que essa figura Esse judeu Chamado Boaz Que é o remidor O resgatador Aquele que paga O valor necessário Para restaurar algo Ele se encontra Aqui no capítulo A partir do capítulo De número 2 Do livro de Ruth E nós vemos características Aqui que são Importantes que nós Evidenciamos O texto já começa Dizendo Ele é valente Homem valente Poderoso E da geração De Elimeleque Por mais que Seja da geração De Elimeleque É claro Nenhum momento Em nenhum momento Em nenhum dos textos Ou nenhum texto bíblico Nos dá uma A precisão Do grau Qual seria O parentesco Propriamente dito De Elimeleque Todavia alguns Acreditam que era Sobrinho E etc Mas nós vemos Que ele é Aparente próximo Como o texto Nos fala E Elimeleque Faleceu Claro Obviamente E havia uma propriedade Que precisava ser resgatada E nós vemos aqui Essas características Que Boaz Era uma figura De um caráter íntegro Uma pessoa De uma influência Digamos que Polida Uma pessoa Que poderia ser seguida Quanto a exemplo Valente Poderoso Aqui Não só tem a ver Com o fato De ele ser um produtor rural De ser dono De campo De cevada De trigo Como o texto Membro do versículo De número 3 Capítulo de número 2 Ele tinha um campo E o versículo De número 23 Do capítulo De número 2 De Ruth Deixa claro Que esse campo Era constituído Era o plantio De cevada E de trigo O certo é que Quando chegaram lá Percebeu-se A existência Desse campo E vai ser estudada Ao longo dessa lição Sobre aquele comportamento De Ruth Um comportamento De Digamos que De atitude De uma mulher Que tinha iniciativas E nós vemos aqui Então Que ela vai parar No campo De um homem Mas um homem íntegro Um homem que Possui Todas as qualificações Necessárias Para que as propriedades Sejam resgatadas E que o nome Do falecido Venha a ser Ascendido Novamente Ou entre Digamos que Em ascensão Outra vez E nós vemos Que aparece Claro Justamente Boaz Porque ele Porque ele é Uma pessoa Que possui Todas as qualificações Necessárias Para realizar Aquilo que está Dentro do plano De Deus Aquilo que Atende um projeto Proveniente do céu E não propriamente Da terra Parecia que Tudo estava acontecendo Evangelista Válito De forma aleatória Espontaneamente Mas nós sabemos Que foi um encaminhamento Da parte de Deus Para que tudo isso Acontecesse E Boaz Na condição de remedor Ele tinha Pelo menos Três características Que eram necessárias Primeiro Ele deveria ter o direito E para se ter o direito Era necessário Ser um parente próximo Claro Dentro Que as prioridades Obedeciam O nível de parentesco Dessa pessoa Mas ele era parente próximo Segundo Era necessário Ter pós Isso ele tinha Era um homem Digamos que rico Um homem poderoso Financeiramente Ele tinha Pósseis elevadíssimas E também Por fim Ter vontade Era necessário Passar No campo Da disposição Do interesse dele Em fazer Casar Enfim De resgatar Essa propriedade Para fazer com que Tanto esses Um princípio Quanto o outro Que será tratado agora Pelo evangelista Viesse entrar em evidência A partir dessa disposição Daquele Que seria O remidor Muito bem Evangelista Wallach Nós temos aqui Duas expressões Goel E Levir Com R Não é Levi É Levir Com R No final Levir É o nome De um dos doze Filhos de Jacó Aqui é Levir Estas duas expressões Elas estão No texto original No texto hebraico No livro de Ruth Fale sobre Essas duas Características Que são elencadas Aqui pelo comentarista E também pelo texto bíblico Perfeito Pastor Epaminonas Pastor Elias Na lei mosaica Nós tínhamos Uma Duas prescrições De resgates A primeira Ela se relacionava Uma questão Propriedade Propriedade Uma questão De patrimônio mesmo E uma outra Relacionada ao próprio Aspecto da descendência Nós explicaremos melhor Quando nós lemos O texto em Levítico No capítulo 25 Do verso 25 ao 28 Nós temos um texto Que trata sobre O resgate De uma propriedade Ou seja Nada tão diferente Do quanto nós temos Hoje Nós temos culturas Civilizações Que adotam ainda O mesmo comportamento Então O que que acontecia Aquele cidadão Que possuía terras Que possuía Aquela sua casa Ele poderia Empobrecer-se Ao ponto De perdê-la De se endividar E perdê-la Da mesma forma Como ele poderia Perder a sua própria Liberdade Em detrimento Do seu patrimônio Então se aquele cidadão Tivesse uma dívida Com outra pessoa Era capaz Que a sua dívida Tivesse de ser paga Com a sua própria liberdade Ou seja A que ele se submetia A que ele se submetia A dívida E se tornava escravo Do seu credor Isso Essa prescrição Ela estava Descrita na lei Mosaica Na lei de Moisés Mas havia A possibilidade De um resgate Da sua propriedade E um resgate Da sua própria liberdade Quando nós Analisamos Sobre o aspecto Da liberdade Ela se torna Claro Mais difícil De ser resgatada Como um escravo Poderia comprar A sua liberdade Se a sua liberdade Financeira Estava limitada Mas a lei mosaica De forma Muito humanizada E aqui já tem Um contraponto Pastor Elisa Pastor Efaminondas Daqueles críticos Que dizem Que a lei mosaica Ela não tinha Sinônimo de humanidade Era uma lei Muito dura Era uma lei Que confrontava Com o humanismo Propriamente dito Nós temos aqui Um grande exemplo Que esse escravo No ano do jubileu Ele poderia ser Liberto Ele poderia ser Resgatado Em situação Do resgate Da propriedade Nós percebemos Que Noemi Ela perde A sua propriedade Quando ela se desloca Para Moab Mas quando ela retorna Elas se tornam A Ruth Se torna uma trabalhadora Mas eles encontram ali Boaz Como o pastor Ele trouxe agora há pouco Um parente próximo De Elimeleque Que ele pode Que ele tem a capacidade De resgatar Nós percebemos Que pelo texto Ele não é o parente Mais próximo Então aqui A gente analisa Que quando nós chegamos Nesse aspecto Aqui desse tempo Nós vemos Que houve uma ampliação Tinha outro na fila Não era na frente Tinha outro na fila Que era na ordem De preferência Do resgate Nós vimos muito isso Ainda hoje Em se tratando De crédito e débito De credor e devedor Nas relações comerciais Que nós temos atualmente Então nós percebemos Aqui que Boaz Era aquele homem Que poderia Ser capaz De resgatar A propriedade Da família Mas também Nós temos aqui Pastor Epaminondas O termo Levir Que significa Punhado Que seria Aquele que Teria a capacidade De resgatar Agora Sua própria descendência Então nós temos Aqui duas prescrições Uma patrimonial Resgate da propriedade Da sua própria liberdade E agora o resgate Da descendência Ou seja A família De Noemi Os homens Da família De Noemi Não haviam deixado Descendência E Boaz Nesse aspecto Ele poderia Ser o resgatador De acordo Com a prescrição Da lei mosaica O cunhado Sobrevivente Ele poderia Casar-se Com a viúva De seu irmão E assim A sua família Ter a propagação Ter a continuidade E deixar a sua descendência Portanto Pastor Epaminondas Aqui nós percebemos Que em se tratando Do resgate Da descendência Que nós percebemos Que é o ponto central Desse subtópico Não é o resgate Da propriedade O resgate Da propriedade Ele foi importante Mas claramente Ele é acessório Aqui o ponto De vista principal É o resgate Da descendência A descendência Que levaria até Davi Então para nós Isso é muito importante Nós evidenciarmos Ele tinha Nesse casamento Que nós chamamos Casamento levirato Por causa da palavra Levi O irmão Sobrevivente O cunhado Ele tinha a obrigação Ele tinha a obrigação De casar-se E gerar filhos Ele tinha um propósito Um propósito De levar a descendência Do seu irmão Descendência Da sua família Tinha que Em relação aos direitos Da própria viúva Que era o direito Também de gerar filhos E construir família E não ficar abandonada A sua sorte E também A recusa Havia as consequências Quando nós percebemos No texto Nós veremos mais à frente No capítulo 3 No capítulo 4 Quando o remidor Mais próximo Quando ele se negava A cumprir aquele papel Havia uma consequência Ele tinha que ir Para as portas da cidade Que as pessoas testemunhassem Ele tinha que tirar Seu chinelo Suas sandálias Como um exemplo disso Estou rejeitando E as pessoas Elas tinham Um contexto ali Jurídico Que havia uma formalização Desse pacto Portanto nós acreditamos Que nesse aspecto A lei mosaica Ela traz um aspecto Sobretudo De grande humanidade Mas também De garantia De um propósito De levar a descendência Dos familiares Mais à frente E é o que se cumpre Na palavra do Senhor Muito bem E aqui nós temos O aspecto cristológico Soteriológico também Apontando para Cristo Que seria O resgatador De todas as almas A partir da sua morte E ressurreição Na cruz do Calvário Pastor Elias Gomes Nós temos que Boaz era um homem De temor Um homem temente a Deus Um homem respeitado Pedoso Generoso Que tratava ali Os seus colaboradores Os seus trabalhadores Os seus funcionários Com muita cortesia Com muita gentileza Boaz Boaz é O símbolo Do homem Que aqui a Bíblia Descreve ele Como valente Poderoso Mas ao mesmo tempo Nós temos um homem Afetuoso Um homem que Trata bem as pessoas Inclusive O comentarista Traz aqui A baila Efésios 6 5 e 9 Falando Pastor Elias Dessa relação Patrão Empregados Empregados E patrão Exatamente Pastor Epamondas Nós percebemos Que é possível Apesar Da capacidade Que o dinheiro Tem De mover O coração Do homem E torná-lo Digamos que Severo Duro Ríspido Não é rígido E Muitas vezes Nós vemos Na palavra de Deus O quão perigoso É O dinheiro Ele tem essa capacidade De mover assim Ao ponto da pessoa Se tornar impiedosa Tanto para com os outros Quanto Piedade no mundo espiritual Propriamente dito E Mas Ao mesmo tempo É possível Fazer uma conciliação Se a pessoa Souber Primar Ou dar primazia Para o Senhor Na sua vida No seu coração A própria Bíblia Fala No Salmo 62 Verso 10 Em aumentando A vossa riqueza Não ponhais nela O vosso coração Nos fala Em 1 Timóteo Também Capítulo de número 6 Nos fala Sobre o perigo Desse dinheiro Próprio Aquilo que o Senhor Falou também No Sermão da Montanha Enfim Mas é possível Ter dinheiro Ser rico Financeira Materialmente falando E não ser dominado E não ser dominado Pela avareza Evangelista E não servir A matéria Ao dinheiro Como que um Deus Ou colocá-los Na condição De um Deus E Jó Também Sabia Servir a Deus Apesar de ser rico Apesar de ser poderoso Ter inúmeros funcionários Ele sabia Priorizar o Senhor Deus e a Vé Na sua vida Boaz Também Podemos dizer Que era um homem Que apresentava sinais Evidências De que era um homem Temente a Deus E por ser temente a Deus Tem evidências aqui De que ele invoca O nome do Senhor Nessa relação Com seus funcionários Com seus empregados Ele mesmo diz No verso de número 4 Do capítulo 2 O Senhor Seja convosco Numa Numa Determinada ocasião Em que ele está Conversando Se dirigindo Aos seus empregados Ele está falando isso O Senhor Seja convosco Boaz era crente Boaz era crente Ele era fora de série Porque nós estamos falando Do tempo dos juízes Onde a apostasia O sincretismo A idolatria O pecado dominava A gangorra espiritual Que nós falamos No programa anterior E ele Um homem temente a Deus Ele é fora da curva Ele é fora de série Não é, pastor Elis? Exatamente Está se falando Do período que cada um Andava conforme A sua própria cabeça Conforme os designos Do seu próprio coração Não atentando Para a orientação Do Senhor E aqui está se vendo Um homem que é dono De uma grande propriedade E está fazendo aqui Uma evidência De que ele temia o Senhor E isso despertava Consequentemente Evangelista O Hálito Na vida dos seus empregados Também Parece-nos Que a atenção Para esse mundo espiritual De modo que Os próprios servos Os próprios empregados Direcionavam-se aí Dizendo O Senhor te abençoe Olha só Quantos Digamos que patrões Por aí Pastor Epamontes Na atualidade Nos dias odier Desperta é ira Desperta é Fugor É Digamos que Fúria Na vida dos empregados Na vida daqueles Que estão sob Seus comandos E aqui nós vemos Uma relação amistosa Como o Senhor está falando Uma cordialidade Uma relação muito Agradável Entre patrão E funcionário E é dessa forma Que deve existir É dessa forma Que deve proceder O servo de Deus O apóstolo Paulo Nos fala em Efésios Capítulo 6 O Senhor já falou Também em Colossians Capítulo 3 E no capítulo 4 Ele fala sobre Essa relação Tanto do comportamento Do patrão Para com o empregado E do empregado Para com o patrão Vamos ler Pastor esse texto De Efésios Exatamente Capítulo 6 Efésios Versículo de número 5 Diz assim Vós servos Obedecei a vosso Senhor Segundo a carne Está falando do mundo Material Não propriamente Da carne Enquanto um aspecto Pecaminoso Ou sistema pecaminoso Com temor E tremor Na sinceridade De vosso coração Com a Cristo Olha só Isso é muito profundo Pastor Servindo de boa vontade Como ao Senhor A palavra de Deus Na verdade Ela nos diz assim Que a forma Como eu Servo a Deus Vai ser revelada Pela forma Que eu submeto Ao meu patrão Isso vai determinar Isso vai revelar Se eu sou ou não Servo verdadeiro E o verso de número 11 O verso de número 9 Também fala A relação No sentido oposto Porque Esse tratamento Que o empregado Dá para com o patrão No sentido de honrá-lo No sentido de abençoá-lo No sentido de tratar bem Deve ser correspondido Também A partir do patrão A partir do Senhor Diz assim E vós, senhores Fazei o mesmo Para com eles Deixando as ameaças Sabendo também Que o Senhor Deles E vosso Está no céu E que para com ele Não há acepção De pessoas Então Tanto no capítulo De número 3 Também de Colossenses Verso de número Pastor Epaminondas 22 E também no verso 1 Do capítulo 4 É um texto Digamos que Correspondente A esse que nós Acabamos de ler De Efésios Capítulo de número 6 Diz assim Vós Servos Obedecei Em tudo A vosso Senhor Segundo a carne Não servindo Só na aparência Como para agradar Aos homens Mas em simplicidade De coração Temendo a Deus Olha aqui A relação A mesma relação Porém No sentido contrário Em relação Do servo Aliás Do Senhor Para com o servo No verso Primeiro Do capítulo 4 De Colossenses Diz assim Vós Senhores Fazei o que for De justiça E equidade A vossos servos Sabendo que No próximo bloco Nós iremos falar O carinho De Boaz Para com o Ruth Nós começaremos Agora a trabalhar Como que foi Esse encontro Propriamente Entre Boaz E Ruth Não saia daí Voltaremos Daqui a pouquinho Até já Estamos de volta Volta com o programa Para o mapa mental Pontoar De Boaz Boaz Era crente Como nós dissemos Anteriormente Um verdadeiro cavalheiro Um camarada Extremamente educado E o autor Ele traz Para a gente Um Que durante Um encontro De Boaz Com o Ruth Ele é muito cavalheiro Ele demonstra Uma preocupação Com o Ruth E a palavra de Deus Diz que Ruth Ela chega No campo De Boaz Através de uma Causalidade É esse texto Sagrado que diz Mas nós entendemos Aqui que dentro Dessa causalidade Havia certamente A mão do Senhor Havia a mão de Deus O que nós estamos Querendo dizer com isso Que Ruth Não se dirigiu Para colher No campo de Boaz Casualmente Ela caiu Como se fosse Por um acidente Mas nós sabemos Que a luz Da palavra de Deus Essas coincidências Não existem É providência mesmo É providência divina mesmo E eles se encontram E a partir do momento Que ele encontra com ela Ele toma conhecimento Do que ela já fez Pela sua sogra E ele passa A se preocupar Com ela Se preocupando Com uma estrangeira Que sequer ele conhecia Mas pelo seu testemunho Ele passa A se preocupar Com ela E quais são As preocupações Desse coração puro Desse coração terno Livrando-a Dos assédios Uma mulher Sozinha Viúva Colhendo num campo Estrangeiro Então Boaz Garantiu Aquela Segurança Dela não ser assediada Por nenhum homem De não ser assediada No seu trabalho E ele faz isso Ele pratica isso Como um bom líder Como um bom chefe Como um bom patrão E nós vemos Pastor Epaminondas Que a pureza De coração E a ternura Elas são fundamentos Bíblicos O maior exemplo Que nós temos De pureza De coração É o Senhor Jesus Cristo Mas desde o Antigo Testamento No Salmo 24 Do versículo 3 Até o versículo 4 E diz assim Quem subirá Ao monte do Senhor Quem há de permanecer No seu lugar santo O que é limpo de mãos E puro de coração O que não entrega Sua alma A falsidade Nem faz juramentos Com intenção De enganar Boaz promete Para Ruth Que se ela continuar Colhendo ali Naquele local Ela estará segura E ele oferece Ainda mais Ele oferece Alimento E oferece Também do seu vinho E nós vemos Pastor Epaminondas E Pastor Elias Que a luz de Mateus No capítulo 5 Acredito que no versículo 8 O próprio Senhor Jesus Diz que os puros De coração Esses verão a Deus E nós estamos falando Aqui sobre um aspecto Cristológico Esse homem puro Esse homem servo Esse homem terno Esse homem cuidador Esse homem garantidor O remidor Agora ele aponta Para a figura Do Cristo Do Redentor Então portanto Aqui nós temos A luz da Bíblia Sagrada No livro de Ruth Esse Boaz Um homem puro De coração Um homem eterno Que cumpre as escrituras E que cumpre O seu labor Protegendo sim Aquela serva Então um grande exemplo Na Bíblia Que nós devemos Praticar no dia de hoje Muito bem Evangelista Wallach França O comentarista Da lição O pastor Silas Queiroz É da área também Jurídica Procurador Geral Ali no município De Giparaná Em Rondônia E ele trouxe Uma discussão Que eu achei Muito relevante Muito importante Sobre o assédio Que as mulheres Sofrem As mulheres Elas são Por vezes Muitas vezes Muitas vezes mesmo Em razão Da sua condição Submetida a esses Percalços Eu gostaria que Também na sua condição De profundo conhecedor Da matéria Aprofundasse um pouquinho mais Sobre essa questão Que ele levantou aqui Ele disse até assim Assédio moral e sexual São atitudes Pecaminosas E perturbadoras No ambiente laboral Em qualquer área da vida Eu achei muito interessante Até porque nós estamos falando De um trimestre Onde as mulheres Elas estão aqui Sendo louvadas Sim Sendo contempladas Com dois livros Que trazem nome de mulheres E também Para desmistificar Aquilo que a gente Vem falando A Bíblia Em nenhum momento Deprecia a condição Da mulher Fala mais um pouquinho Sobre Perfeito Pastor Epaminosas Pastor Elias Gomes A luz do direito O assédio ele cumpre Em duas grandes esferas Ele está amparado Tanto na esfera administrativa Quanto na esfera penal O que eu estou querendo dizer Com isso Que nem todo tipo De assédio exercido Por um superior hierárquico Ele será considerado crime Mas ele pode ser considerado crime Mas aquele assédio Que não é considerado crime Ele é considerado Um ilícito administrativo Sob pena de multa Sob pena de sanções Então hoje O legislador Ele se preocupou Pastor Epaminosa Sobretudo A luz do código penal De atribuir um tipo penal Ou seja De atribuir um crime específico Para aquele superior hierárquico Que assedia sexualmente A sua funcionária Então a partir daí Pastor Epaminosa Nós percebemos Que esse é um problema Que não é de hoje Não foi o legislador De 1948 Que estipulou isso No código penal Nós percebemos Que há praticamente Quase 3 mil anos Nós vemos aqui Nas leis do Antigo Testamento Nós lemos Em outras culturas Algumas das preocupações Se tratando Do legislador Em relação A saúde Física da mulher Nós percebemos Aqui nesse texto Quando o autor Ele traz essa preocupação Do assédio sexual E do assédio moral E ele divide bem isso Uma preocupação No sentido De esclarecer Para as mulheres Hoje também Acerca dos seus direitos Quando nós Vemos Pastor Epaminondas Isso até A luz do contexto Da igreja Sim No ambiente religioso Eu ia pedir Para falar sobre isso No ambiente religioso Nós vemos Esse tipo De situação De fato Os tribunais Eles pegam e vão dizer Olha Não há uma hierarquia Não há uma superioridade Entre o pastor E a serva Isso é a luz do direito Eu não estou falando A luz do que os nossos Estatutos regem Mas a luz do direito penal Já foi decidido Que não há uma hierarquia Entre o pastor E aquela serva Mas pode ocasionar Um início administrativo Então nós temos Que ser vigilantes Nós temos Que ter essas cautelas Em relação a isso Esse é o momento Que nós temos De entender Que essas mulheres Elas contribuem Para a obra do Senhor E elas estão ali Em pé de igualdade Conosco Mas claro Cumprindo Um papel de obediência Ao seu pastor A sua liderança Ela deve se subordinar Nessa liderança pastoral Isso é bíblico Agora também O que não pode ocorrer É o assédio Tanto de cunho sexual Que não perpassa Pastora Epaminone Pastora Elias Gomes Tão somente Pela conjunção carnal Não é necessário Que isso ocorra Mas pelos próprios assédios Pelas próprias Pelas próprias investidas Pelas próprias importunações Podem configurar Insinuações Podem configurar Muito bem O apóstolo Paulo Ele orienta A nós Todos Que tratemos As mulheres As mais novas Como filhas As da mesma idade Como irmãs E as mais idosas As mais velhas Como mães Tratando desta forma Nós estaremos Cumprindo Aqui Este princípio Estabelecido Pela palavra do Senhor A partir do comportamento Muito gentil Amoroso Mas muito respeitoso De Boaz Pastor Elias Gomes Deus estava Agindo De uma forma Maravilhosa Escrevendo Ali a história Linda Desta família E nós temos aqui E nós temos aqui Pastor Elias Que o comentarista Pastor Silas Queiroz Gostei muito Desta frase Um bom testemunho Escancara Abre muitas portas E foi exatamente O que aconteceu Muito bem Pastor Apamondo Inclusive Eu também Selecionei aqui Esta frase Por ser De extrema importância Nós vemos Que Deus Estava escrevendo Deus estava Na verdade Já começando A desenvolver Um plano Que nasceu No coração Do eterno E quando nós Vimos ali O comportamento De Ruth Fala muito Sobre aquilo Que foi Digamos Que O descortinar Das suas atitudes Do seu comportamento Da sua maneira De se relacionar Com os outros Ou com quem quer que seja Nós vemos Que de início Ruth Ela foi uma mulher De atitude Ela não ficou ali Na síndrome Digamos que Do coitadismo E etc Esperando A sorte Chegar na sua Tenda Ela teve Atitude E nós Vimos a atitude Dela pedindo Autorização Permissão Para a sua Própria sogra Para ir Rebuscar Espiga Rebuscar Cereais E naquela Ocasião A sua sogra Libera Digamos assim Da anuência E ela vai E nessa condição O próprio Comportamento Dela Diante dos Outros Já chama A atenção Porque o bom Comportamento Chama A atenção De todos Que estão Nas suas Imediações Dia Após dia Nós estamos Sendo observados Seja de dia Seja de noite Seja no trabalho Seja em casa Seja Na vizinhança Onde quer que nós estejamos Nós somos Observados E nós Devemos Atentar para isso Que o bom Comportamento Ele gera Sim Gera Boas impressões Da vida Das pessoas Que precisam Ser alcançados Pela palavra De Deus Há quem diga Que nós O mundo Não lê Bíblia O mundo Lê a nossa Vida O mundo Lê o nosso Comportamento E as pessoas Falavam Sobre o comportamento De Ruth Uma pessoa Muito provavelmente Decente Uma pessoa Que sabia se portar Uma pessoa Educada Uma pessoa Que sabia Digamos Entrar E sair No momento certo E da forma certa De modo que isso Gerou uma repercussão Por assim dizer Porque o próprio Boas Diz Que já ouviu Falar Sobre as decisões Dela Ela havia Deixado Moab Ela tinha Olha Mesmo depois Da morte Mesmo depois Do luto Na casa De Noemi Ela não se ausentou Ela decidiu Firmemente Seguir a sua sogra Ela O próprio Boas Sabia dos cuidados Que ela Que ela apresentava Ao ir Fazer Rebuscagem De cereais Para manter A alimentação Aqui da própria sogra Olha só Então Todo esse testemunho Chegou ao ouvido Do próprio Boas Que era o dono O dono Aliás Do campo No versículo De número 11 Pastor Epablon Do capítulo De número 2 Diz assim O próprio Boas Falando para ela Bem Se me contou Quanto fizeste A tua sogra Estás falando De benefícios Estás falando De benevolência Estás falando De zelo De cuidado Que ela tinha Para com a sogra Depois Depois da morte De teu marido Ou seja Mesmo Teu marido Morrendo Tu não voltou Não chutou O balde Não retrocedeu Dizendo Agora é o período Do vale Mas eu vou andar Com você Eu vou andar Com a senhora Onde quer que ir Ou quaisquer que seja A situação Eu estou com a senhora E olha só E de teu marido E deixarte teu pai E a tua mãe E a terra De onde nasceste E vieste para um povo Que dantes Não conheceste Pelo que Boás diz o seguinte No verso 12 O Senhor Galardoi O teu feito Olha só O Senhor te recompense E seja cumprido O teu galardão Do Senhor Deus de Israel Sob cujas asas Te vieste Abrigar Então Digamos que Já vai se falar No próximo subtório Sobre essa sensibilidade Espiritual De Boás E ele tinha Essa perspicácia Ele tinha essa capacidade De perceber A situação Então Nós vemos que Boás era um líder Mas era um líder Digamos que até espiritual Também Porque enxergava Esse bom comportamento E por esse bom comportamento O próprio Boás Não só Deu diretriz Para que os Seus empregados Nem olhassem Olharem mal Como já foi tratado aqui Não viessem Impedir De que ela Viesse Rebuscar Muito pelo contrário Disse Agora tu vai ser inserida A pega-te A junta-te As minhas próprias Moças aqui E tu vai pegar E tu vai pegar até Dos feixes Tu não vai só rebuscar Das que querem Não Se tu desejares Pegar nos feixes Aí Que já estão Juntados E ninguém vai te impedir A fazer isso Então Isso é coisa maravilhosa Isso tudo Portanto Resultado de um bom comportamento E a ação de Deus Nós vemos tudo isso Pastor É para nós Evangelista O Senhor Trabalhando Nas entrelinhas De modo que Depois Nós enxergamos Nós enxergamos Aliás Com clareza O quão Deus Poderoso é Até no seu Ou na sua forma De trabalhar Maravilha O bom testemunho de Ruth A boa fama de Ruth E o seu comportamento Chegou aos ouvidos De Boaz Olha só Como que um bom testemunho Pode fazer a diferença Na vida da sociedade Eu lembrei Pastor Elias Falando De Billy Graham Billy Graham Diz que nós somos Os sermões As pregações E a Bíblia Que as pessoas Estão lendo O que as pessoas Estão lendo Em você Em mim Em nós Olha o testemunho Maravilhoso de Ruth Que chegou Aos ouvidos Daquele homem Valente Poderoso Chamado Boaz Que veio a se tornar Seu esposo Evangelista Wallach Franz Esse terceiro ponto Aqui Sensível E espiritual Nos revela Um Boaz Que Como eu disse Estava acima Da média Espiritual Daquela época Era fora de série Porque ele tinha Uma profunda Compreensão espiritual Do Deus Dos hebreus Que não era Exclusivista Que não era limitado As fronteiras De Israel Mas que já tinha Uma proposta Pastor Elias De salvação De redenção E remissão Para todas as Nacionalidades E etnias Perfeito Pastor Elfamino Nós percebemos Desde a primeira lição Que nós estudamos Aqui na mesa Que um dos princípios Básicos Da lei mosaica Era a receptividade Você deveria ser Receptivo Isso ao longo Do período Do juízo Isso foi se perdendo Essa recepção Essa receptividade Acabou inclusive Entre as próprias tribos A tribo benjamita Não recebia mais A tribo de Dan E assim sucessivamente Eles entravam em conflitos Essa generosidade Ela foi se perdendo E aqui nós temos Esse parêntese No livro de Ruth Onde surge Ruth E surge Boaz Esse comportamento Terno Comportamento sensível E de uma sensibilidade Espiritual imensa Nós comentamos aqui No bloco passado Que o fato De nós termos Um Boaz Poderoso E valente Não quer dizer Que ele era violento E nós repetimos isso Essa firmeza espiritual Que o autor traz aqui Essa sensibilidade Ternura e espiritualidade Essa firmeza moral Nada tem a ver Com violência Ou com aquela pessoa Que pisa o pé E diz Vai ser do meu jeito Não é assim que funciona Essa firmeza espiritual Que nós temos aqui É uma firmeza Voltada A guarda Da lei Dos valores E dos seus costumes Éticos de sua época E aqui nós vemos Um Boaz Apegado às tradições À lei do Senhor Nós vimos Através do próprio resgate Como nós vimos No subtópico passado Ele sendo um resgatador E ele sendo Um específico Exemplo Do casamento Levirato Nós percebemos aqui Que ele cumpria As regras As boas maneiras Da sua firmeza moral Estava voltado a isso Nós vimos também Uma sensibilidade Sensibilidade de que? De se compadecer Com o sofrimento De Ruth O pastor Elias fez Uma leitura Agora há pouco Do texto em Ruth No capítulo 2 No versículo 11 Que ele dizia assim Na tradução dele Bem me contaram Sobre você E na tradução Da N.A. Dizia assim Já me contaram Tudo o que você fez Sobre a sua sogra Ou seja Boaz Ele tinha uma compreensão Geral Ele já sabia Tudo Sobre a vida De Ruth Sabia que ela era Estrangeira Sabia que ela cuidava Da sua sogra E reconheceu O sacrifício De Ruth Pela sua sogra Ternura Ternura Como nós bem compartilhamos No bloco passado Mas também Um sinônimo De acolhimento E generosidade Boaz Ele não só permite Que Ruth Ela acolha No seu campo Mas ele permite Que ela se alimente Junto com seus Trabalhadores E demonstrando Assim para ela Também Um guardia Uma segurança E de uma espiritualidade Tremenda Como nós tratamos Anteriormente Boaz Ele abençoa Ruth Dizendo No capítulo 2 Versículo 12 O Senhor Te recompense Pelo que fizeste Olha só Seja a tua recompensa Completa Da parte do Senhor O pastor Elias Leu esse versículo Agora há pouco E nós Reenfatizamos Então nós vemos aqui Uma conduta Pastor Epaminondas Pautada pelas bênçãos Pelas orações Mas também Acima de tudo Pautada por uma conduta De fé O que Boaz Estava fazendo aqui Nesse exemplo É demonstrando Uma fé Inabalável Uma fé que ele tinha Ah, mas quem estava Precisando de fé Naquele momento Era Ruth No Emi Não Ele demonstra Uma fé Quando ele imita O comportamento Estabelecido na própria Lei de Moisés Então aqui nós Temos um grande Exemplo de homem Que realmente estava À frente de seu tempo Que bênção Que maravilha Essa lição Está maravilhosa Nós vamos para O resumo do tópico E podemos então Concluir Este segundo tópico Com as seguintes Palavras Boaz Tratou Ruth Com ternura Respeito E sensibilidade Espiritual No próximo bloco Nós iremos falar Sobre a colheita de Ruth E a sua sobrevivência E como que se deu Esse processo Não saia daí Voltaremos daqui a pouquinho Para a conclusão Desta lição Até já Voltamos para o terceiro E último bloco E último bloco do programa Escola Bíblica Dominical Estamos estudando Neste trimestre O Deus que governa O mundo E cuida Da família Os ensinamentos divinos Encontrados Nos livros de Ruth E o livro E o livro de Esté Dois livros Que trazem como título O nome de duas piedosas Mulheres servas do Senhor Vamos para o terceiro tópico Da lição Onde nós falaremos agora Sobre a colheita de Ruth E a sua sobrevivência Nós vamos Neste terceiro tópico Da lição Abordar Três pontos Importantes Nesta história Maravilhosa Linda De Ruth E Boaz A primeira questão A ser trabalhada Aqui pelos nossos comentaristas É a lei Da semeadura O segundo ponto É os acasos De Deus Acasos aqui Entre aspas Porque já vimos Que se trata Evidentemente De providência Do Senhor Nosso Deus E concluiremos Falando sobre O resultado Da colheita Maravilha Que benção Pastor Elias Gomes Fale sobre A lei Da semeadura Dentro desse contexto Da colheita de Ruth E a sua sobrevivência Muito bem Pastor Epamondas Nesse Terceiro subtópico Ou nesse terceiro tópico Nós vemos aqui Um princípio Absolutamente Importante Que é o princípio Da colheita E está diretamente Relacionado Claro Com a semeadura O princípio Do plantio E da colheita E nesse subtópico Um A lei da semeadura Nós vemos que Na hora do plantio Na hora de se semear A pessoa escolhe O plantador O semeador Ele escolhe a semente Ele tem essa possibilidade Mas uma vez plantado E nascido Como consequência Vindo o fruto Da semeadura O plantio Agora não dá Aliás A colheita agora A cega Não dá mais A possibilidade Para a pessoa escolher Ela vai Necessariamente Colher Aquilo que plantou E essa lei Ela é imutável Essa lei Ela não sofre A alteração Isso É um princípio A gente sabe Que princípio Ele é transcultural Ele é amilenar Ele é Aliás Ele é milenar Ele é a cultural E ele Traspassa todo o tempo Toda a cultura Em toda e qualquer situação Ele é válido E nós Paramos para pensar Sobre isso É importante Nós sabemos O quão Sábia foi A conduta De Ruth Ao plantar Ao tomar decisões Que implicaram Em consequências Absolutamente Generosas Bondosas E que refletiu Em benefícios Extraordinários Para a sua vida Para a sua família Consequentemente E tudo isso É resultado De De Decisões Nós sabemos Portanto Que na hora De semear Nós Tomamos Decisões E essas decisões Elas podem Gerar consequências Nós sabemos Que as decisões Na vida Tem Decisões Que são muito Simples Evangelista Você foi ali Comprou alguma Coisa Para comer E tal Que você não gostou Do sabor E etc E você fica até Decepcionado Mas é rapidamente Se passa Amanhã você vai ter A oportunidade De comprar novamente Você vai escolher Mas tem decisões Na vida Que a pessoa decide Uma vez As consequências São Contínuas E jamais Deixarão De Estar Na vida Da pessoa Ou presente Na conduta Da pessoa Ruth Decidiu Servir ao Deus de Israel Em vez de Servir Queimós Que era um Deus Ao qual Até se Direcionava Sacrifício De crianças No contexto Moabita E nós Vemos que Ruth Repetindo Aquilo Que nós Falamos Na lição Passada Quando ela Expressou Para Noemi Dizendo Teu Deus É o meu Deus Ela estava Revelando Ali Uma decisão De caráter Definitivo Uma decisão Mesmo Séria E firmada Naquilo Que ela estava Tendo Que era a fé No Iavé No Deus De Israel Nós vemos Pastor Epaminondas A lei Da semeadura Sendo descrita Evangelista Que em Gálatas Capítulo De número 6 Versículo De número 7 Que Diferentemente Daquela visão Ou daquela Cosmovisão Secular Que as pessoas Querem De qualquer forma Ou a toda força Dizer que tudo Que nós fazemos Está dissociado De Deus E que Deus Não tem nada a ver Com isso E que consequências Não virão E não é assim Inclusive E quando nós falamos Daquela relação Do sérvio Com o senhor Ou seja Do empregado E com o patrão Nós vimos Que a recomendação Paulina É que O senhor Deveria tentar Diligentemente Para tratar bem O seu empregado Porque acima dele Evangelista Tual Que estava um senhor O senhor Dos senhores Portanto O que ele fazia Para com o outro Poderia Sim Digamos que Implicar Na sua própria vida E Diante disso O apóstolo Paulo Em Gálatas Capítulo 6 Versículo de número 7 Tratando disso Ele diz assim Não se enganem De Deus Não se zomba Pois aquilo Que a pessoa Semear Isso também Ela colherá Inevitavelmente É isso Que ela colherá Nós sabemos Em 2 Coríntios Capítulo 9 Mesmo um apóstolo No versículo de número 6 Ele diz assim E isto afirmo Aquele que semeia pouco Pouco também colherá E o que pouco Aliás E o que semeia com fartura Também colherá com fartura Nós vemos Portanto Que a lei da semeadora Ela tem algumas diretrizes Que estão diretamente Intrínseca No seu contexto E que O tipo da semente É importante A quantidade É importante E A terra na qual Vai se plantar É importante O tempo Correto de se plantar É importante Então São vários fatores Que devem ser analisados Quando eu falo Quando eu deixo de falar Quando eu reajo Quando eu deixo de reagir De uma forma ou de outra No mundo figurado Eu estou plantando Evangelista Walla Ou estou deixando De plantar Sabendo que Aquilo que eu plantar É exatamente isso Que eu irei colher Muito bem Evangelista Walla Que França E os acasos de Deus Fale sobre esse Ponto da lição Perfeito Pastor Epaminonas O comentarista Ele traz aqui Entre aspas Esses acasos Como uma sátira Como uma brincadeira Que ele está trazendo aqui E esses acasos Ele quer contrapor Dizendo que Sinônimo de providência E o tema Providência divina A luz da Bíblia Sagrada Ele é um tema Bastante contextualizado Ele é um tema Bastante conceituado E quando nós vemos isso Pastor Epaminonas Pastor Elias Gomes A luz da teontologia E a doutrina do Deus Pai Nós percebemos que O Deus que criou Tudo que há no universo Tudo que nós temos Como matéria E como parte também Imaterial Ele é o Deus Que cria Ele é o Deus Que sustenta Ele é o Deus Que guia E ele é o Deus Que governa Quando nós tratamos A respeito Dos acasos de Deus E aqui Pastor Epaminonas Nós já refutamos Aquelas doutrinas Aquelas filosofias Que não creem Num Deus provedor De um Deus guardador Isso nós estamos falando Aqui a luz do que O deísmo crê Que até acredita em Deus Mas que Deus criou tudo E se afastou Que ele não tem Essa transcendência Não se relaciona Com a humanidade E com a natureza Nós temos aqui Um grande exemplo Nesse subtópico Que o Deus que cria É o Deus que sustenta E é esse Deus Que governa o mundo E que cuida da família Nesse propósito De Ruth e Boaz Deus estava cuidando Deus estava sustentando Deus estava provendo Deus não estava Predeterminando Não é isso Deus estava aguardando Deus sabia que ia acontecer Sabia pela sua presciência Mas Deus não havia determinado Então nós temos aqui Pastor Epaminonas O salmista No Salmo 104 Versículos 14 e 15 Ele diz assim Que Deus Ele faz crescer a régua Para o gado E plantas Para o serviço do homem Para que tire da terra O alimento O vinho que alegra O coração do homem O azeite Que lhe dá o brilho No rosto E o pão Que lhe fortalece O coração Ou seja Nós temos aqui Pastor Epaminonas Um Deus que não só Ele controla A vida do ser humano Mas é um Deus Que controla a natureza É um Deus Que controla Os eventos humanos Os relacionamentos humanos Provérbio 16, 9 Pastor Elias Ele diz que O coração do homem Planeja o caminho Mas o Senhor É quem lhe dirige Os passos E no exemplo De Ruth E Boaz Nós vemos ali Um cuidado Um favor de Deus Quando nós lemos No capítulo 2 No versículo 11 E também no capítulo 1 Que nós vimos aquela relação De causalidade Ou seja Ruth não sai de casa Dizendo Vou colher nos campos de Boaz Não Ruth sai para colher Mas casualmente E a palavra casual Aqui significa Aleatório Significa Também pode significar No contexto hoje De sorte Ela chega num local E lá ela encontra Esse campo de Boaz E aqui nós dizemos Que essa causalidade Aqui foi uma providência De Deus Não foi nada aleatório Não foi nada Desconcertado Não Tudo já estava Sob os cuidados Do Criador Do Deus Todo-Poderoso Então Deus Ele está controlando A natureza Ele controla Os eventos humanos E Deus Ele provém Pastor Elias As nossas necessidades Diárias Tem pessoas Pastor Epaminondas Que elas não querem Entregar-se a fé Ou seja Viver um dia Após o outro Não sabendo Se preocupando Com o dia de amanhã Isso nós percebemos Que são aquelas pessoas Que não tem aquela fé Necessária Para entregar os seus caminhos Ao Senhor E saber Que o amanhã Ele proverá Nós vemos em Mateus No capítulo 6 Versículo 31 e 33 Que diz assim Portanto Não vos inquieteis Dizendo Que comeremos Que beberemos Ou com o que nos vestiremos Olha só Que palavra abençoada A palavra de Deus Ele está dizendo aqui Que o nosso Pai Celeste É aquele capaz De prover Tudo aquilo Que realmente Nós necessitamos Mas também Nós temos que ir Nos atentar Pastor Epaminondas Pastor Elias Porque o pastor Elias Trouxe agora a pouco A lei da semeadura A palavra de Deus Também Essa mesma Que garante O sustento do amanhã É a mesma palavra Que diz Oséias capítulo 8 No versículo 7 Que diz Que quem planta vento Ele colherá A tempestade Então nós temos Que plantar Nós temos Que semear Coisas boas Nós temos Que semear Nossa fé Nós temos Que semear Nossa bonança A nossa ternura Então a nossa constrição E o resultado Da nossa colheita É o que o pastor Elias Leu em Galatas 6 O versículo 7 E o versículo 8 Se nós plantarmos Algo ruim Nós colheremos Algo ruim Mas nós plantarmos Algo bom Certamente Nós semearemos No espírito E seremos Verdadeiramente agraciados Muito bem Para finalizar Tiago capítulo 5 Versículo de número 7 Se depois Irmãos pacientes Até a vinda Do Senhor Eis que o lavrador Espera o precioso Fruto da terra Aguardando com paciência Até que receba A chuva temporã E a seródia Que bênção Que maravilha Nós esperamos Em Deus Sabendo que Do Senhor Vem o crescimento Há frutos Que são colhidos Imediatamente Outros Eles levam Um tempo A mais O certo é Que a colheita Vem O pastor Elias Enfatizou Muito bem Aqui Inevitavelmente A colheita Virá Nós vamos Resumir Este terceiro Tópico Da lição Dizendo que A história de Ruth Comboaz Revela A validação Da lei Da semeadura E o bom plano De Deus Em sua vida E no mundo Nós queremos Agradecer a Deus Por sua audiência Por estar conosco Até este momento Nós concluímos Esta lição Gratos a Deus Por sua vida Você Professora De escola dominical Professor Coordenadora Coordenador Nossos queridos Companheiros Pastores Que sempre Nos dão Audiência Obrigado Pela companhia De vocês Nós agradecemos Também a produção Do programa Na pessoa do Albert Júnior Queremos louvar A Deus Pela vida Dos nossos Comentaristas O pastor Elias Gomes O evangelista O Alac França Que sempre Aí tiram Um tempinho Para estarem Aqui conosco Servindo Ao Senhor Ministrando Lições Maravilhosas E também Sempre Grato Ao nosso Querido Pastor O pastor Salles Batista Que é O nosso Líder O nosso Pastor Nos dando Sempre Total Liberdade E apoio Na realização Desta Programação Tão Abençoadora Nós vamos Ficar por aqui Esperando por você Na próxima semana Querendo Deus Para mais uma Edição do programa Escola Bíblica Dominical Encerrando agora Com oração Pedindo ao evangelista O Alac França Que assim Nos despeça Em oração Vamos orar Senhor nosso Deus Nosso Pai Nós te louvamos Te agradecemos Senhor Nós te adoramos Na beleza da tua santidade Nós somos gratos A ti Senhor Pelas palavras Aqui empenhadas Senhor Que elas possam Chegar aos corações Dos nossos Telespectadores Dos nossos Professores Dos nossos Coordenadores Das escolas Bíblicas Aqui de Marabá De toda a região E de todos aqueles Que nos acompanham Nesta programação Nós agradecemos Pela vida do nosso Pastor Presidente Pastor Salles De sua família Do Pastor Epaminondas De sua família Do Pastor Elias Guão De sua família Da minha também Senhor Teu pequeno servo Que aqui conclama Senhor as tuas bênçãos Do alto É o que nós te pedimos E te agradecemos No nome de Jesus Amém